No Nordeste Mineiro, a polícia procura os criminosos que roubaram carga de 100 sacas de café de um produtor rural na cidade de Capelinha. É, Fão Antônio, começou isso de novo, né? Começou isso de novo, né, Fão Antônio? Pois é, Nicolmédias, a polícia está à procura da pessoa que invadiu uma fazenda na zona rural da cidade e levou 100 sacas de café. Isso aconteceu de noite. As informações, Nicolmédias, são bem preliminares, apenas que um homem, em um veículo, chegou ao estabelecimento, à fazenda, e levou 100 sacas de café e fugiu, desapareceu. Agora, Nicolmédias, tenta fazer só um cálculo aí. O cidadão para levar 100 sacas de café em um veículo, de noite, e aí a polícia está à procura de informações. Então, quem estiver aí na região de Capelinha, quem estiver oferecendo café baratinho aí, uma pichincha, né, que é geralmente um cidadão, ele comete um crime desse e logo em seguida ele tem que se desfazer desse material. E, evidentemente, oferece um preço mais em conta. Então, quem estiver na região de Capelinha, cuidado com a oferta de sacas de café. Vale ressaltar que, às vezes, essas sacas são bem identificadas, às vezes o tipo de café. Então, existem várias características, mas a questão é a seguinte, alguém vai ter que se desfazer dessa mercadoria. E aí, é justamente nesse momento em que a pessoa pode desconfiar que a gente estiver oferecendo café muito barato, um preço muito em conta. E a polícia pede também, é o seguinte, os donos de estabelecimentos rurais, fazendas, que coloquem lá um alarme, uma câmera de segurança, para poder ajudar, para poder identificar. Porque, Nicomédias, eu fico aqui, passei a manhã toda pensando aqui, quanto tempo uma pessoa, ou se é que é apenas uma pessoa, consegue levar 100 sacas de café de uma fazenda e fugirem até agora nenhuma informação. Então, Nicomédias, vamos colocar o coreó para cantar? Diz que denúncio 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Vamos ajudar aí o proprietário dessas 100 sacas de café a localizar essa mercadoria, evitar esse prejuízo e prender o infrator, Nicomédias. Mais uma camerazinha. Olha o cafezinho aí, Nicomédias. Ah, eu quero o canto que esse. Esse aí não, que conversa é essa? Eu quero o cafezinho pago, né? O cafezinho pago. Você não me complica não, rapaz. É o cafezinho pago. Esse café aí, eu tô fora dele. Os meninos já me disseram ali, ó. Aproximadamente R$1.235 a saca. Porque o café modifica, né? Falta um negócio de bebida mole, bebida dura, arábica, não sei o que, não sei o que. Eu não entendo nada de café. Eu sei falar, nós tá ruim sem açúcar ou frio. Mas de onde que ele é? É igual batata. Tem nome de batata, é Jaqueline, é batata, não sei o que, cada um tem o nome. Café é a mesma coisa. R$1.235,00. Calcular ali, R$123.500,00 de prejuízo, Fantoni. Por baixo, tá? É só uma estimativa que os meninos... Os meninos aqui que falam no meu ponto, eles entendem esse negócio de café. Fantoni, Fantoni, vai tomar um cafezinho com pão de queijo e manda o valor e a chave que eu tô cortando o Pix pra você. Aqui nós pagamos o café que tomamos. Fantoni, nunca esqueça o que eu vou te dizer hoje, a primeira vez. Não existe cafezinho de graça, Fantoni. Vou repetir. Não existe cafezinho de graça, Fantoni. Alguém pagou esse café. Tá sendo descontado do Senna em alguma coisa aí. Valeu, Fantoni Pesso e Vitor Cuiaé.